Essa temporada está sendo muito proveitosa, no começo do ano a gente tinha algumas metas a ser batidas. A primeira delas é classificar em primeiro na Liga Paulista, para poder fazer as decisões do mata-mata em casa. E a gente conseguiu levar até a final para a nossa casa, então a gente está esperando o nosso adversário, mas já garantindo o segundo jogo em casa. E agora na Liga Nacional nós temos o mesmo objetivo, temos dois jogos como mandante, precisamos dos seis pontos, para estar brigando um quanto mais lá em cima na tabela. Fala galera, aqui é o Marcel, aula de Surucaba, passando para convidar todos vocês para copiar nosso jogo aqui em São Carlos, às 8h15 ao vivo no Sport TV, Magnus vs. Foz dos Cataratas. Valeu, grande abraço!